Salve rapaziada, Bruno é um na área, acabei de chegar em casa agora, saiu de madrugada hoje, pedal esquisito, pedalar com os camaradas aí, os caras eram meio galácticos, acabou que eu nem dei conta de fazer o vídeo, tava morrendo, os caras parecia que tava de moto, os camaradas aí, o Paulinho Baica e o Diego, você tá doido cara, fazia uns dias que eu tava sem pedalar aí, parece que, não sei se foi falta de preparo meu, os caras parecia que tava de moto, eu pedalando, pedalando e os caras pedalando, e eu não consegui alcançar os caras, acabou que eu consegui gravar só um trechozinho aí do pedal aí, na descida, mas na subida os caras passavam voando, parecia que tava de moto, ainda bem que eu comprei esse óculos aqui ó, esse óculos top aqui ó, ajudou a não cair muita terra no meu oi, porque eu engordei uns 2kg de terra, meu cabelo ficou até duro a situação que tá, tá duro mesmo né, porque eu fiz assim não, o treino ficou esquisito aqui, minha roupa tá cheia de terra ainda, os caras jogaram terra na minha cara com força, você tá doido? velho, mas é isso aí, pedalzinho foi top hoje, eu gostei, eu mereci essa né cara, preparo físico não tá muito bom, eu mereci essa, agora o negócio é treinar cara, tem que treinar, treinar, pra evitar de ficar acontecendo essas coisas aí, ficar pra trás, mas é isso aí pessoal de boa, camarada da hora aí, nós fizemos um pedal, infelizmente hoje, eu tava morrendo, tava respiração, tava custando a funcionar ali, acabou que eu nem parei muito pra filmar, nem tive tempo de filmar, não tava nem conseguindo falar direito né, os caras pedalando voando ali, parecia que tava de moto, mas é isso aí, gravando aqui agora, uma situação que, minhas pernas tá até bamba, eu tô até meio tonta ainda, situação da bike aqui, já vou dar uma, acabei de chegar em casa, tomei uma água, vou tomar um banho ali agora, jogar uma água na bike, e amanhã vai ter um pedal top, pedal top amanhã, vai ser a noite, aqui, aqui dentro da cidade mesmo, pedal solidar aí, top, os caras me chamam aí, vou gravar, vou fazer o vídeo na íntegra aí, por isso eu já tô passando aqui, pra passar a ideia aí, pessoal aí, se inscreve no canal aí, já dá um like, vamos acompanhar aí, que amanhã, ver um vídeo brabo amanhã, tava vendo a lista ali, só que vai sair aqui da quebrada nossa, aqui já tem mais de 80 pessoas, e o pedal vai ser top, um pedal solidar aí, dentro da cidade, pra conscientizar o povo aí, a respeito do, do trânsito, né, felizmente tá morrendo muito ciclista aí, tô até rouco aqui, cara, comi uns 2 kg de terra ali, mas é isso mesmo, pedal aí solidar, pra conscientizar o pessoal aí, é, tomar cuidado aí, respeitar o ciclista, ciclista também tem que tomar cuidado, tem certas regras aí, que a gente tem que seguir, muita gente tá iniciando aí no pedal, não, não tem muito conhecimento, não, não segue muitas regras, é muito perigoso, tem que usar os equipamentos de segurança, os pisca aqui, tudo, tomar cuidado, mas isso aí eu vou falar em outro vídeo, vou explicar direitinho, eu quero fazer um vídeo, passando a ideia aí, do pessoal se conscientizar, o lado certo de andar com a bike na via, eu vou fazer outro vídeo, pra explicar isso aí, por isso é importante aí pessoal, se inscreve aí, já dá o like, vamos acompanhar o canal, que tá vindo os conteúdos aí, pesado aí, vai ter uns conteúdos top, vou fazer a cobertura amanhã do pedal aí, se brincar vai dar, vai dar mais de 200 pessoas, vamos ver, vamos ver, essas coisas, promete aí, né, tava vendo as listas aí, e é isso aí, esse óculos aqui é top, velho, esse óculos aqui é brabo, ele tem até uns buraquinhos aqui, ó, pra não ajudar ele não ficar, ficar, quando o cara suar, ele não ficar, é, coisando aqui, ó, entra ar por aqui, curti esse óculos, fiquei esquisito com esse óculos aqui, e é isso aí, acabei de tomar uma água ali, vou tomar um banho agora, depois já vou dar aquela lavada na bicicleta, vou passar o óleo aqui na corrente, limpar a transmissão dela, já deixar no jeito, e é nóis, vou soltar um trecho aí do pedal de hoje, eu morrendo lá, eu na descida, né, porque eu na subida, eu já morri, não consegui acompanhar os caras, mas é isso aí, faz parte, o negócio é treinar, 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 e é nóis, vou soltar um trecho aí do pedal, pessoal já dá o like aí, se inscreve, tava em altos conteúdos pesados aí no canal, pegar a frequência agora, e é nóis. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.